Música Olá, viva, 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 mil vivas, estamos em festa. Próxima terça-feira, dia 23 de outubro, o nosso Sotarópolis completa 15 aninhos no ar. Não é pouca coisa não, 15 anos dedicados exclusivamente à produção cultural do nosso estado. E a gente manda todos os recados daqui, ó, do Santo Antônio, além do Carmo, um dos bairros mais boêmios da capital baiana. Tem informação, glamour e muitos brindes. Vem com a gente, a gente tá só começando. Vem! Música E a gente começa esse Sotarópolis especial com uma super repórter. Ah, pera aí, pera aí, pera aí. Já que é comemoração, eu também quero participar. Ai, Sarinha, você já é muito bem-vinda. O que você acha, Vânia, da gente mostrar pro pessoal de casa como é feito o Sotarópolis? Eu acho massa. Então vamos começar por aqui, vamos começar por a senhorita. Vamos começar entrevistando. Como é esse dia de gravação? Olha, como a gente percebe, tem muito sol no Juízo. É um sol de quase meio-dia, mas a gente não perde alegria, é um sorriso, afinal de contas. É um programa que há muitos anos existe e resiste, fazendo, promovendo arte e cultura. Um assunto que eu tô completamente engajada. É minha cachaça, por assim dizer, né? É um tema que eu acredito. Então, é alegria. E agora eu vou acompanhar como é que começa o dia do resto da equipe lá na produção. Vamos lá! Tudo começa aqui, na reunião de pauta. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Atrasada, hein? É misteira! Na reunião de pauta, a gente discute o que a gente está fazendo, o que a gente vai fazer e o que a gente fez. O Sotarópolis, ele tem um processo de autoanálise muito importante, que serve pra que a gente perceba no que a gente acerta e no que a gente erra. É aqui que também a gente ouve a voz do povo, né? É aqui que a gente discute as pautas, que a gente recebe as sugestões e coloca em produção. O Sotarópolis é um programa que tenta dar visibilidade pra o que não está visível, digamos assim, o que não está na grande mídia. Rainhas da Noite, que é uma matéria que a gente está fazendo sobre o universo dos atores transformistas. Vamos fazer uma viagem à Flica, pra ver o que está rolando na Flica desse ano. Tem uma matéria que você fez, Vinhos da Bahia, você pode falar um pouquinho. E a gente vai fazer uma retrospectiva desses 15 anos do Sotarópolis. Aqui, onde a magia acontece, na ilha de edição, onde as matérias tomam forma. Zé, o que você está fazendo aí agora? Bom, eu estou aqui agora decupando, na verdade, uma entrevista que você fez com o pessoal, com artistas de circo, né? E a gente está fazendo uma matéria justamente sobre os bastidores da vida, o que é a arte de trabalhar com o circo, o que serviço se presta e tal, a importância do circo, que é uma arte muito antiga. E aí aqui dá a parte difícil, que é escolher dentro de um material legal tão grande, uma coisa que caiba dentro do formato do programa, né? Hoje é dia de gravação do programa, do que a gente chama de cabeça, e a gente vai acompanhar esse dia da equipe. A equipe está aqui já gravando o Sotarópolis dessa semana, no Largo de San Antonio e Lindo Carmo. Vânia Dias está ali mandando o texto, fala baixo. E aqui o diretor. Diretor, para! Conta pra gente o que é que vocês estão gravando aqui. Hoje a gente está gravando aqui no bairro de San Antonio o programa número 5478. Brincada, né? Brincada, a gente está gravando o programa especial do Sotarópolis, que está comemorando 15 anos. São 15 anos de um programa que fala de arte, cultura, entretenimento no ar. E isso é uma labuta diária que a gente consegue manter com muita vontade e muita alegria. É desse cenário histórico que a gente convoca o diretor Márcio Meirelli. Ele que retorna ao texto, porque é um clássico de Eurípides. E a cada semana o Sotarópolis é gravado em um local diferente da cidade. Como é que vocês fazem essas escolhas da locação? Ah, o Sotarópolis já conseguiu passear por toda Salvador. E hoje é difícil a gente pensar numa locação que a gente não fez ainda. Nesses 15 anos o Sotarópolis já foi ao vivo em estúdio, já teve como cenário obras de artistas plásticos da cidade. Já foi ao vivo em ambientes fechados, em ambientes abertos. E essa opção de passar pelos bairros e pela cidade de Salvador é um pouco de mostrar para quem assiste o programa, a nossa casa, que Salvador é a nossa casa também. Salvador é Sotarópolis. E já que estamos comemorando o aniversário de 15 anos, que tal um brinde? Tchim, tchim! A nossa equipe preparou uma matéria bem legal sobre a cultura do vinho. Nunca se viu tanto interesse pelo vinho como nos nossos dias atuais. Mas houve uma mudança nesse padrão do consumo. A quantidade deu lugar à qualidade. Hoje as pessoas consomem menos o vinho de garrafão e apreciam mais os vinhos mais elaborados. A forma que a população passou a ver o vinho, o consumidor passou a ver o vinho, é surpreendente. Eu lembro que alguns anos atrás você não encontrava no restaurante, a última opção a ser pedida, não encontrava no restaurante uma mesa com uma garrafa de vinho. Era a última escolha. E hoje o que nós percebemos é que os casais chegam, as famílias chegam nos restaurantes, a primeira coisa que faz é pedir um vinho. Essa daqui é a confraria Bahia Divino, que existe há 10 anos e que reúne confrados em torno de uma paixão. Como é que surgiu essa reunião de vocês? Foi um encontro de amigos e todos gostavam de vinho. Nós marcamos assim, vamos começar a reunir uma vez no mês para discutir o tema do vinho, cada um aprender mais e aí começou. E como é que funciona aqui? Como é que funciona a confraria? Bom, nós geralmente bebemos 6 vinhos, que dividem-se por 12 pessoas. Por que 12? Porque se você pegar uma garrafa e dividi-la, você consegue uma dose possível de ser degustada. Nós colocamos os 6 vinhos às cegas, isso é muito importante. Se você quiser conhecer vinho, você tem que beber às cegas, comparando às cegas. Ou seja, sem saber qual é o vinho. Porque se você sabe, você se sugestiona com aquele vinho. Você tem um vinho aqui que merece assim nossa total reverência, que é o Testard, também feito pelo Grupo Miolo. E que tem uma característica que você não vai encontrar em... É um vinho feito no Vale do São Francisco. E os vinhos do Fábio São Francisco, daqui da Bahia. E a gente tem um preconceito muito grande com tudo que é feito na Bahia. A gente acha que não vai se produzir um vinho de altíssima qualidade. Mas você vai depois testar esse vinho e vai ver que não à toa ele se classificou como um dos melhores tintos nacionais. E para deixar essa experiência endonista ainda mais saborosa, vamos acrescentar a culinária. Chefe... Como vai, Sara? Como harmonizar os pratos ao vinho? Olha, harmonização é... Existe ela do ponto de vista técnico e existe ela do ponto de vista do que você gosta. Então a gente sempre fala que peixe vai bem com vinho branco, que tinto não combina com determinadas coisas, que queijo é assim ou assado. Isso é verdade? Isso é mentira? Tecnicamente, é óbvio que peixe vai melhor com vinho branco. Por quê? Quando você pega um vinho tinto, principalmente vinhos mais tânicos, ele dá um gosto esquisito, ele não combina. Um e outro se matam. É que nem casal quando a mulher... Tem um temperamento forte. É. Um casal pode fazer os dois crescerem como os dois irem pro chão. Eu quero começar já perguntando pra vocês. Dica. Comida baiana, harmoniza com algum tipo de vinho? Que vinho que dá pra harmonizar com a comida baiana? Na minha opinião, comida baiana precisa de madeira. Eu acho que vender precisa de madeira. Isso faz com que... Parece que faz até uma capa que limpa a boca e dá mais vontade. Cada garfada dá vontade de dar mais um gole e dá vontade de outra garfada. O vinho, ele... As pessoas utilizam pra dar status erradamente ou pra uma coisa... Mas o vinho existe pra lhe dar prazer. Mas, como eu sempre digo, o vinho é uma bebida que ele proporciona o diálogo, a conversa. Como nós baianos falamos resenha. Então é um vinho, é uma bebida que dá resenha. E quem acompanha o Sotarópolis já sabe que diversidade é palavra de ordem. Neste mês de outubro, estamos exibindo a série Rainhas da Noite. Na terceira reportagem, a gente visita o camarim de Aimé Lumière. É hora de muito brilho, muita purpurina. É hora de lacrar. Abre as suas asas, solte suas peras, caia na gandaia, entre nessa festa e leve com você. O meu nome é Victor Corujeira. E eu sou Aimé Lumière, a Rainha da Noite. A Aimé surgiu em 2015 e foi algo bem espontâneo, na verdade. Eu tinha feito um curso com o Jorge Alencar, que era o projeto do Ser Nação e Fúria. E dentro do Ser Nação e Fúria ia ter um espetáculo chamado Vale Tudo. Que artistas novos, enfim, se inscreviam e mandavam seus números pra lá. Me perguntou se você não queria me inscrever. Aí eu falei, eu fazer o que? Vou cantar? Vou fazer o que? Aí ele falou, canta aquela música que você cantou naquele exercício que a gente fez, que foi Smile, de Charlie Chaplin. Aí eu falei, mas eu vou só cantar. Aí ele falou, monta uma drag. Aí eu peguei e tive a ideia de montar uma drag inspirada na imagem de Charlie Chaplin pra cantar Smile. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile. Comei gosto pela coisa. Eu cantei Smile lá no Vale Tudo. Depois eu fui pra Creperia, onde estava a Valeria Yohara, apresentando junto com o Mitalux e com o Caixa Cush. E foi indo, foi indo, foi indo, foi indo e hoje eu tô aqui. De eu interpretar papais femininos pra fazer a minha drag é porque a minha drag tem uma personalidade, ela tem um jeito específico, ela tem um olhar específico. E os outros personagens que eu faço não, inclusive na maquiagem. Quando a gente interpreta papais femininos no teatro, a gente não tem essa preocupação de cobrir a sobrancelha, enfim, de exagerar na maquiagem, de ir mais a fundo na maquiagem, como é o caso da drag. A drag da gente acaba que vira uma outra persona mesmo, ela vira meio que uma expansão de tudo aquilo que você é. Eu acho que a drag é tipo um exagero nas performatividades de tudo aquilo que você já tem dentro de você. Entendeu? Então se fosse eu, sou um pouco afeminado como o Vitor, eu acho que como é meio eu vou ser muito mais e coisas do tipo. A gente vai pra um rápido intervalo, só o tempo de você se hidratar, esticar as perninhas, chamar todo mundo e daqui a pouquinho a gente volta com mais Saterópolis. Até já! As ruas de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, ficaram cheias de leitores e entusiastas da literatura durante a oitava edição da Flica. A gente foi ver o que rolou por lá. Oitava Festa Internacional Literária de Cachoeira, as margens do Rio Paraguaçu, homenageia a escritora Conceição Evaristo. E a gente dá uma volta pela Flica pra explorar a programação. Vamos nessa! Gabriel, por que vocês hoje homenagearam a Conceição Evaristo? Bem, porque assim, ela é o significado de uma mulher forte, sabe? Uma mulher guerreira que lutou pelos seus direitos e luta até hoje. A forma como ela empodera as mulheres, as mulheres negras. Concear, mulher inocente, saiu de sua casa sem saber o que vinha pela frente. Que o mundo era diferente das fantasias, de suas fantasias de crianças inocentes. Concear, que vivia a viajar com sua mente para outro lugar. Um lugar onde ela não tenha que ser, Concear. Qual foi o trabalho que você fez com seus alunos? Eu lancei uma proposta de trabalho, uma proposta de leitura com o livro da Conceição Evaristo, o livro Concear Vicêncio. Que conta uma história de uma mulher negra, quase uma autobiografia. E isso surgiu a partir de situações tensas que a gente vivenciava em sala de aula. Então, a gente traçou uma proposta didática que contemplasse essas questões. E acho que a leitura literária é bem apropriada para que o aluno possa refletir de uma maneira lúdica, de uma maneira realmente reflexiva. Além de ser homenageada aqui na Flica, os alunos da escola pública aqui acabaram de declamar um poema para a senhora, né? Como é receber esse carinho todo da Flica e desses estudantes? Olha, eu tenho dito, a literatura, o texto literário, só faz sentido se ele for lido, se ele for incorporado. E, de certa forma, quando esse texto literário também provoca o desejo da escrita, eu acho que a gente, como é que fala, completa um círculo. E gosto muito de estar com a escola pública, porque eu acho que é um dos momentos também que a gente rompe com o imaginário. Que a literatura só pode ser produzida por homens brancos, por uma classe privilegiada. Então, eu, uma escritora, vindo das classes populares, eu acho que isso também levanta uma perspectiva, né? Eu acho que o aluno da escola pública, ele pode se encontrar em mim. A cada ano, a Flica traz sempre escritores locais e de fora também. Qual é o grande desafio dessa curadoria da Flica? É equacionar, dar equilíbrio e incluir representatividade, ecletismo, envolvendo autores internacionais, nacionais e locais. O que é que chama a tua atenção na literatura do Valtero Gourmãe? Primeiro, é a recuperação da tradição melancólica da literatura portuguesa. A obra de Valtero Gourmãe tem uma sensibilidade que é herdada de vários nomes à literatura anterior a ele, mas existe uma modernização também nessa literatura, né? Valtero Gourmãe recupera, em alguns momentos, um traço de realismo, mas é uma obra que também flerta com o Fantástico, é uma beleza, é uma melancolia. Então, é muito gostoso de se ler. A tua escrita é muito poética, né? É marcada por um tom muito humanista também. Qual a importância de debater esses temas de humanidade na tua literatura e aqui também na Flica, na Mesa Redonda? Você sabe que ela, antes de mais uma natureza minha, antes de eu poder decidir, já ela era assim, não é? Não foi propriamente uma coisa que eu tenha pensado, vou escrever desta forma, de maneira a poder defender algumas ideias humanistas. Mas, tendo entendido isso, e muito cedo, nos meus primeiros romances, eu entendi isso, eu tenho algum gosto em entender ou em assumir até que há um compromisso em mim com o mundo, há um compromisso com uma ética. Eu tenho muita ansiedade em que a minha vida possa produzir um certo bem-estar, ou possa trazer uma certa esperança. E a gente volta a falar do aniversário do Soterópolis. Ah, quantas matérias inesquecíveis, quantas produções pensadas com carinho para gerar reflexão, ou mesmo só para divertir, para deleite, para desbunde, com artes visuais, música, dança, teatro, gastronomia. Se for arte, se for cultura, a gente cobre, a gente acompanha e a gente mostra. De outubro de 2003 para cá, tantas coisas mudaram no Brasil e na Bahia. Tanta gente surgiu na vida cultural ao nosso redor. Muita gente saiu de cena. Revelações, consagrações, luta e contemplação. O que não mudou nesses anos todos é o fato de que o Soterópolis esteve e se mantém presente, atento a tudo o que acontece, em pleno cumprimento do papel da mais antiga revista eletrônica de arte, cultura e informação na Bahia, e agora em rede nacional, através da TV Brasil. A importância para a cena cultural baiana mesmo, ele mexe com música, mexe com teatro, com artes plásticas, com dança. O Soterópolis é um veio importantíssimo para todo artista independente baiano, eu diria. Atravessamos a mudança de formato rumo à era digital, em que saímos das TVs de tubo de imagem para a alta definição dos aparelhos em tela plana. E isso só aumentou o nosso compromisso em levar até o telespectador o melhor em qualidade. Soterópolis, 15 anos, um programa de resistência, um programa de sobrevivência, de possibilidades, de múltiplas e singulares possibilidades. E é justamente por isso e por muitas outras coisas que é importante que continue existindo. Um beijo a todas vocês de Soterópolis. Viva! Uma das missões do Soterópolis, uma vez que somos parte integrante da televisão pública da Bahia, a TVE, é a de incluir e dar espaço à arte pouco difundida pela grande mídia. Atentos ao que rola na periferia, nas galerias de arte, nos coletivos, nas performances, em quem produz arte de rua, em quem pesquisa no meio acadêmico, quem produz cultura, sabe que pode contar com o Soterópolis. Eu também acompanho, já participei também, outra hora com os Nelsons, uma banda que a gente tem lá de Paulo Afonso, que inclusive você vê como é importante. A gente é de interior, né? E a gente tem um espaço, é muito difícil no interior. E o Soterópolis foi o primeiro programa que, quando a gente chegou aqui em Salvador, abriu as portas. O Soterópolis não se limita a cobrir a vida cultural da Bahia. O programa propõe reflexões que passam pelas artes, pela filosofia e comportamento. Sempre com o olhar voltado ao novo, mas consciente do respeito à tradição e a tantos legados importantes. A Soterópolis é uma luz, que diz assim, sobre a cultura e a contracultura. O Soterópolis abrange tudo e é muito importante, muito importante que isso continue, porque uma televisão que mantém a cultura faz com que o povo tenha segurança naquilo para viver, naquilo para pensar e naquilo para dizer. Então, viva a TVE e viva a Soterópolis. Eu acho imprescindível que exista um programa como Soterópolis. Para mim, é o programa mais importante da Bahia mesmo. E, numa cidade que tem uma produção cultural tão vasta, em artes visuais, em música, em teatro, em todas as áreas, a gente precisa de um espaço para que as pessoas se sintam agraciadas, para que os artistas se sintam prestigiados e também para que o público consiga acessar tudo isso que está acontecendo. Sem o Soterópolis não tem como, gente. Tem que ter Soterópolis por mais 15, por mais muitos e muitos anos. Está aí, orgulho de ser Soterópolis. E a gente encerra a edição de hoje com esse visu incrível da Bahia de Todos e Santos. Acompanhe a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Pode também rever toda e qualquer edição desse 2018 no nosso canal YouTube. E pode mandar aquele alô desejando parabéns, sugestões de pauta e tudo mais para construir esses novos 15 anos juntos para soterópolis.gmail.com A gente vai, mas a gente sempre volta e eu espero por você. Até a semana que vem. Vida longa ao Soterópolis! Parabéns pra você! Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida É parabéns pra você! Parabéns pra você! Parabéns pra você! Nessa data querida Querida, muitas felicidades, muitos anos de vida É parabéns pra você, parabéns pra você e eu Nessa data querida É isso aí meu brother, eu não queria que eu focasse em me beber A banda é de rock and roll Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida